Há uma hermosa vila para perritos em adopciona em Polonia. Donde os domitos vivem em casitas e nos jaulas. A enanita como se me alegra é o alma. Mis compadritos recebem murchas socializaciones para ser parte de una familia. Acostumbrar-se a um ambiente hogarém aumenta suas probabilidades. De que encontrei uma casa amorosa Miss Canales. La maravilhosa ideia fui de um doutor Radoslav Fedakizinsky. Miquito é o sombrero anti-steroide e la vida real. Que convirtió é o sonho de murchos em realidade. E enalus hermosos perritos de felicidade. Concha de sua madre. Todos vão encontrar o hogar. Havi 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 Havin